11 derrotas? Vergonha Vergonha nacional Saco de pancadas KGB de novo Mano, aquele cara estava com tanta bala de sniper cagada né velho Nossa, aquele no scope em você velho Eu fico embora, vai te fuder mano Porra, a história né Ah mano, olha lá M6 atirem Mandei Lançando fumaça Lançando molotov Aqui dentro, vai por ai que eu vou pro outro lado Não, não, não Porra, eu ia finalizar Nunca cuidei de vocês M6 Foi o meu ai Ajuda o seu cara velho Ajuda o seu cara velho Não O urso de força letal foi alto Executar, executar Top Nunca duvidei de vocês Esse caco ta falando velho Bora pô, ajuda o Zulo Vai, bora, bora, bora O tempo da missão ta passando Boa caçada O tempo da missão ta passando Boa caçada Pela rainha e pela pátria M6 Pela rainha e pela pátria M6 Não decepcionem a gente Você não sou um membro Foco, fora de trabalhar Eu vou pra内... Voa caçada Fua a caçada O filha da f%$$$$$$. Quatro rodadas. Vamos manter a pressão. Chaco. Beleza, pessoal. A gente treinou pra isso. Vocês sabem o que fazer. Inimigo MEA. Cinco rodadas vencidas. Você está esmagando eles. Chaco Volpe do caralho. Vocês estão na área. A visão começou. Você é o nosso último. Agora a operação começou. Hora de trabalhar. Preparando uma granada de fumaça. Parece que a gente pegou... Easy. Seis a zero. Easy. Vapo. Bando de noob. Vapo. Isso pede, mano. Isso pede. Seis a zero. Sim. Seis a zero. Foi lindo. Foi lindo. Foi lindo, cara. O que o cara ficou falando? O cara ficou puta. Ele era corinxiano e falou Mano, vai tomar no cu. Thiago Volpe. Filho da puta. Foi lindo.